E aí gente, dia de sol lindo, lá vamos nós pra levar o Léo pro futebol, já tá ali Beatriz, olha aí o Davi, e aí Davi, nós vamos a onde agora? Parque de Areia. Nós vamos lá no Parque de Areia? Vai lá, senta aí, o Léo gente, aqui é o responsável pelo cinto de segurança do Davi, ele já vem, senta aí Davi. E lá vamos nós gente, toda terça e quinta o Léo tá treinando, tá jogando, lá na escolinha que tem, lá no Parque Santiago, e hoje a gente tem futebol, hoje é terça-feira gente, olha que dia lindo, que solão, que solão, tá chegando, olha aí, olha aí, olha aí, olha o estilo do negão gente, olha lá. Querido, bota aí, você tirou, bota aí, pra todo mundo te ver. Olha aí, o que que é isso vai me dar aqui, que esse é meu. E vamos lá gente, futebol, olha aí, rapaz em Itaiá, estiloso, Barcelona, vamos lá gente, passeia até na cidade, bora. Tchau. 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 Cá estamos, olha aí o futebolista Davi, onde você quer ir, Davi, agora? Você quer ir lá na areia? Gente, olha que lugar lindo Parque Santiago Aqui, ó, os meninos já estão aqui treinando Lá atrás tem o basquete Olha o tamanho do parque Lá vai Davi, olha A primeira coisa que ele faz é tirar os sapatos E aqui, gente, olha os menininhos aí treinando, ó E é grátis, viu? Paga nada pra treinar aqui E aí, gente? Olha onde tá o sol Uma hora dessa Sete e meia da noite Aqui só escurece Às nove E aí, meu povo? Lembra de mim Hoje eu tô testando Minha câmera Pra sair na rua Ver como é que fica a imagem Contra o sol Eu sei que não presta nunca Olha aí Olha onde está o Davi, olha Lá vai com a Beatriz Lá na frente Ele adora esse lugar, gente Quem não adora, né? Olha lá, o Léo já vai lá, ó Com os amigos A turma dele, gente É a próxima turma Esse que estão ali treinando agora É os da seis e meia Ó Já entrou no futebol Já tá lá E eu vou ficar aqui dando a voltinha com vocês Não sei, gente Eu já mostrei pra vocês Esse parque Mas muita gente fala comigo De qualidade de vida Fala sério Olha aí Que lugar gigantesco E pra lá, olha Sei lá Acho que esse parque todo, assim Um quilômetro e meio de parque Mais ou menos, eu acho Não vou falar dois Acho que não Mas qualidade de vida Aqui Vou virar a câmera Muita gente fala de qualidade de vida É... Comprar carro Comprar não sei o que Eu acho que a qualidade de vida Aqui em Portugal Ela tá mais pra... Ela tá mais pra vida Mesmo, né Qualidade de vida Não qualidade do que a gente compra Porque isso tudo aqui, olha É grátis Paga nada Posso andar, gente Vocês não estão entendendo Eu tô com uma câmera Aqui no Brasil Ela custa em torno de sete mil Eu vou colocar o óculos aqui, olha Pra vocês verem Sete mil Mas não tô nem um pouco preocupado Honestamente Se vai rolar alguma coisa Com a minha câmera Porque realmente eu não tô preocupado com isso Tô só preocupado em fazer boas imagens pra vocês Aí sim Essa é a qualidade de vida que a gente busca Porque Muita gente fala que às vezes não vale a pena Aí realmente você tem que pôr na sua balança Olha lá o Davi, gente Olha isso Davi e Beatriz Dá tchau, Davi Danada, né Morre de medo Ai, filha da mansa Isso, gente Porque é terça-feira E aqui é areia Ai, tem nem um brinquedinho Tem esse Ali tem uns outros brinquedos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí, gente Voltando naquele assunto de qualidade de vida, né Eu sempre falo pra todo mundo Que a gente faz as contas Ver se vale a pena ou não Morar em Portugal Mas realmente a gente ter A vida que a gente tem aqui No Brasil A gente teria que pagar por muita coisa, né Segurança Quem anda assim tranquilamente Tem uns espaços bons Né Geralmente é em condomínio fechado Que a gente pode dormir mais tranquilo Alguém me corrigiu Alguém me corrigiu Falou não Mas em Portugal tem assalto também, né Claro que tem, né, gente O que eu sempre falo pra todo mundo Quando me perguntam Eu falo assim Gente Portugal não é O céu Né Mas realmente A qualidade que a gente tem aqui Não tem nada a ver E muita coisa que a gente tem aqui Se fosse no Brasil Teria que ser pago Ou você não teria Eu tô chegando num lugar aqui agora Olha aqui, olha O escrito Viseu Olha aí que bacana Muita gente vem aqui fazer foto Fica no Parque Santiago Olha onde eu tô Agora eu tô no topo do mundo Topo de Viseu Então assim Muita coisa Realmente a gente tem que pagar Pra ter no Brasil, né Aqui Já meio que vem incluído no pacote Boa educação pras crianças Por exemplo A saúde Pública Confesso a vocês Que é mais ou menos A mesma coisa Eu vou virar pra lá Por causa do sol, tá Então assim Saúde pública Bem resumidamente Gente É igual Tá Assim Aquele atendimento, né Que você precisa Tá ali com a barriga doendo Vai no médico Pelo menos em Viseu, gente Realmente se espera muito Quando eu vou na urgência Aqui Olha, esse aqui que é o labirinto Pra as crianças brincarem Quando eu vou na urgência, gente Geralmente Seis a sete horas Seis a sete horas Em Viseu Esperando Pelo atendimento Então realmente Não muda muita coisa Do Brasil, não Mas Já tive relatos De muitas pessoas Com deficiência No rim Por exemplo Que aí tem que fazer Hemodiálise Já chegou No primeiro dia Já fez Rápido Sem burocracia Gente que precisava Tomar remédios caros Chegou aqui Existe esse remédio Pela via pública Então a pessoa A família Todo mundo Gostou muito Mas realmente A qualidade de vida Que eu posso dizer Que a gente tem Em Portugal É essas facilidades, gente Poder trazer o filho Pro futebol O Léo tá lá Brincando Trazer o filho Pro futebol O outro fica lá No parque de areia Brincando Tranquilo Agora são sete e meia Da noite Então mesmo Quem trabalha No dia a dia Dá pra chegar Pegar a criança Trazer pro futebol Sem nenhum custo Futebol Pro Léo ali Mesmo que ele não vá Virar talvez Um grande jogador De futebol Pelo menos É atividade física Os amigos Se encontram Pra jogar Um basquete Criancinha Lá e vem Aqui ó De bicicleta Olha aí Gente Isso é todo dia Tá Isso não é só Hoje não Foi o menino Na motinha dele E aí gente Um lugarzinho Gostoso Olha gente Que 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 privilégio Né Grama tudo Cortadinho Aqui Como esse parque Ele é gigantesco Gigantesco Ele tem aqui Olha Pistas de corrida Você corre Meio ao natural Né Então É pista de terra E deixa eu ver Aqui Olha aqui Aqui Ele tem As coisas Olha Labirinto De árvore Né Que é um A coisa baixinha Jogos De água Campo De basquete A gente Tá aqui Assim Então Olha Nessa Pontezinha Aí Tamo aqui Playground Infantil Onde eu Tava com o Davi Tributo A criança Tá do Lá De lá E aqui Em volta Dela Todinha Assim Olha É essa Pista Aqui Olha Ela circula Esse parque Inteiro Vai lá Do lado De lá E volta Aqui Olha Que imagem Gente E é isso Um beijinho E até O próximo Vídeo Curte As imagens Olha Para trás Olha Para trás